Hey meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo mais uma partida de Call of Duty Mobile vamos jogar aqui uma partida ranqueada claro e buscar a partida já estamos procurando as filas estão bem rápido já encontrou mano falando em rápido se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo aqui do canal meu parceiro não garoteia não vai aí abaixa arrasta a tela tá vendo botãozinho vermelho inscrever-se clica nele inscreva-se no canal para receber os futuros vídeos aqui tem vídeo dia sim dia não de Call of Duty e conforme for progredindo o jogo crescendo em nosso servidor vou trazendo cada vez mais vídeos para vocês de gameplays dicas e tudo mais vamos embora galera estamos aqui no aquecimento né meu querido não vai dar para matar os caras para descarregar o que for aqui só para dar uma aquecida ver como é que tá a mira eu tenho que regular um pouco aí a sensibilidade ainda não tive tempo para regular a minha sensibilidade do jogo mano vamos embora galera eu vou jogar com m4 beleza vamos jogar com a m4 nessa partidinha aqui uma arma que eu gosto bastante acho forte demais demais minhas duas armas favoritas em todo FPS a m4 e AK-47 sem dúvida alguma bom vamos embora galera o jogo começou objetivo o de sempre carregar meu querido se não for para ser o melhor eu não dou nem play meu parceiro caralho vamos embora vamos dar nosso melhor aqui dá o sangue pode até uma ali errei a bala mas ali tem outro matamos um matamos dois o outro recuou o outro recuou mas eu acho que ele vai voltar o que passou na esquerda que o aliado vai pegar já tá lá atrás peguei esse já mataram lá atrás vou dar uma conferida né mano eu vi matando eu acredito que matou mano eu meio que ignorei ele porque ele passou direto então que eu não tinha minha visão podia ir naquele alvo direto vou jogar granada porque pode estar vindo alguém aqui mano ele já renasceram né já pode vir vou jogar também um flash e aí vou avançar pronto para avançar e não veio ninguém mano veio ninguém veio ninguém tá certo do centro do centro ó vamos avançar aqui vamos ver o carro de som passando pronto beleza 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 o carro de som tá passando ainda mais não pode me dar pra ele não matamos lá em cima tem um opa tomei muita bala com muita bala mano não varou não varou não varou agora tô lascado aqui ou a droga não vai dar para correr tentei correr galera tava tomando bala daquele outro ali mano dois mano vacilei agora vacilei o cara me matou e eu fui vacilando tá ligado eu entrei todo boado ali mano eu fiquei perdido depois da sequência que tomei ali velho e bora ver o que é que tem aqui ela tem que ter visão deles primeiro ali já vi um eu vou preencher o outro lado mas matei 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 vi outro ali eu vou tacar ali avião nele tá aquele avião já consegui a visão deles tem um vindo aqui mano ae massa massa matei 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 tem mais vindo a cá tem um vindo aqui 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 mano eu dei o pre-fire só que eu achei que não ia acertar tirei logo tá ligado pre-fire foi perfeito mano era só continuar tirando morri porque não confiei no pre-fire mano não confiei no pre-fire mano tem nego aqui tem nego aqui tem nego aqui cadê ele cadê ele olha ele agora eu vou mato mato dele no pescoço dele no pescoço sossegado 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 galera clica no joinha em meta para esse vídeo aqui é de 500 like mano 500 likes você consegue em clica no joinha galera os bagaços dando like vamos embora ai quem fazer parte de grupo no facebook no whatsapp mano manda para o grupo compartilha o vídeo que isso ajuda é demais demais mesmo agradeço do coração mano não matou ninguém mas vamos mandar esse flash para dar um invadir aqui bolado um cara lá outro pronto matei esse matei esse dar uma carregadinha aqui vamos tranquilo vamos puxar ela vamos puxar ela o granada quase que pega vai vir nega aqui em tô sentindo tô sentindo que eu vou dar de frente aqui ela aqui ó opa boa opa na maciotazinha boa 3 em sequência mano droga 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 errei mano ele ficou muito safe ele ficou muito safe era para pegar uma sequência de 4 kills ali acabei vacilando iria ajudar bastante essa sequência de 4 kills mano iria ajudar bastante lembrei do que o objetivo dessa partida aqui é 40 eliminações galera então estamos quase lá estamos quase lá aqui o cara aqui o cara matei tranquilo fácil isso e a cama é a cara maluco bom a cara de aviãozinho dá uma carregadinha a vinda com aquilo lado o papo parece que o aviãozinho matou um alívio olha mataram bem na hora que eu cheguei deição técnico peguei assistência mano boa varado ah tô matei o cara varado depois tomei um teco meu amigo que eu vou te contar viu tomei um teco ali que eu vou te contar olha o cara passando ali ó o cara passando ali tá atrás da pedra é a cara meu parceiro é a cara meu parceiro mano mano se eu não matasse esse cara ia ser feio o negócio viu a vitória vitória galera mvp garantido show de bola isso aí galera mvp ganhamos aqui um pouquinho de pontos blá 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 vamos ver o placar final do jogo é isso aí galera vou ficando por aqui se esvaga dedo lá e que é nós 15 que eu morri 5 até a próxima e tchau e aí e aí e aí